Vereador Adelsinho, eu tenho feito assim, muito sacrifício para evitar um problema contigo. Assim, eu não me surpreendo nada contigo, porque eu já te conheço. Eu sei que tu é um cara sem escrúpulo, que tu não respeita ninguém, que tu não tem consideração por ninguém. Aqui ninguém te conhece mais do que eu. Rapaz, faz a tua política com seriedade, deixa de ser moleque. Agora, se tu estiver achando que tu peita em mim, tu peita em mim uma hora para tu ver o que acontece contigo. Tu me respeita, moleque, isso é vergonha. E uma hora tu faz um teste para tu ver, caba safado. E se tu estiver achando, Adelsinho, que eu estou de brincadeira, tu marca um lugar para nós nos encontrarmos dois. Pode ser hoje, pode ser agora, a hora que tu quiser. Tu marca. Agora tu, rapaz, tu respeita os outros. Tu não honra nem teu pai. Tu não tem respeito por ninguém. Tu é acostumado a brigar, rolar no meio da rua, coisa de cabra ruim. Mas uma hora tu faz um teste comigo. Tu marca um lugar para nós encontrarmos só nós dois. Eu vou te ensinar como é que a gente faz com cabra safado igual tu. Tu que sabe, do jeito que tu quiser. Se é assim que tu quer resolver, estou no jeito. Pego minha bagagem aqui agora e me despeço da mulher, porque eu não estou aqui para ser humilhado por homem nenhum, rapaz. Cabra safado é tu que é safado. Prefeito, do mesmo tanto, eu também estou à disposição. Se tu está pensando que eu tenho medo de tu, peita, Neu, e repara quem é que tem mais a perder. Topa, Neu, também. Na hora que tu quiser. Tu está pensando que tu me esculhambou ali de todo nome de moleque em cima daquele palanque. Tu está pensando que tu é o quê também? Eu sou vereador, rapaz. E não falei mais do que a verdade aí. Na hora que tu quiser, tu que sabe, tu que está pensando que eu tenho medo de tu, me respeita tu, moleque. Moleque é tu. Moleque é tu que tem que me respeitar, né? Eu te respeitar não, rapaz. Eu vivo às tuas custas.